Quando você ficou grávida Realmente aconteceu porque Foi alguma coisa Sem pensar Ou já era pensado ficar grávida Não, eu pensava que eu não podia ter filhos Já perdi dois do Barone Dois filhos do Barone? E eu achava que ele também, é sim Eu achava que ele também não podia E aí a gente tinha terminado Eu tinha ido pro Rio de Janeiro Ele até falou que ia pro Rio de Janeiro atrás de mim E não foi, porque eu já tava vindo pra São Paulo Ele me buscou na rodoviária Nisso que ele me buscou, a gente nem conversou sobre voltar Ele simplesmente desarquivou nossas fotos A gente ficou e ali voltamos E aí foi onde eu engravidei Mas pra mim eu não podia ter filhos E nem ele Mas por que você pensava isso? Porque pelo fato de eu já ter perdido E ele era piranhão Caramba, se ele nunca engravidou ninguém Não pode ter filho não, 30 anos nas costas Aconteceu do Lucas Não foi uma coisa Nossa, eu queria ser mãe Meu sonho era ser mãe Só que depois de um tempo Quando eu engravidei eu não queria Mas é lógico que eu não rejeitei Não tava planejado Não foi planejado Mas quando você descobriu? Quando eu descobri Tipo, eu fiquei um pouco apreensiva Eu falei, cara É um filho, é uma responsabilidade pro resto da vida Com certeza Mas Hoje é Deus no céu e meu filho na terra E hoje? Você tá grávida ou não? Não, não estou grávida Creio Deus que não Eu fiz o teste Só que não apareceu nada Como não apareceu nada? Porque eu acho que eu migei Além, entendeu? Tem um limite E aí ele falou Tem outro bebê vindo aqui Mas eu acho que o estresse é normal A menstruação atrasar Que não foi o normal necessário Tá atrasado quantos dias? Era pra descer dia 20 Hoje é dia... Era pra descer dia 20? 8 Hoje é dia 8 18 dias Se for menina vai chamar como? Claro Ai 18 dias, mano Você é louco Não, 19 dias, né? Porque teve 31 agosto Espera aí Não, mas eu vi que é normal Quando a gente tem neném Não ficar regulado assim É o que tá me confortando Limpe 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 Obrigado.